Nicodemus Júnior Stanislau Moraes, denunciado por mais de 50 mulheres por crimes sexuais, está temporariamente proibido de exercer a medicina em todo o país. Ele foi interditado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás em decisão unânime. E o Ministério Público recorre da decisão da Justiça que colocou o homem em liberdade. Sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora Camila Fernandes Mendonça, que já está comigo aqui no Skype, para a gente bater um papo com relação a isso. Doutora, essa libertação, essa liberdade desse médico causou revolta em praticamente todo mundo que não conseguiu entender essa decisão da Justiça, não é isso? Boa noite. Boa noite. Realmente, principalmente para as vítimas, né, que estão se sentindo agora amedrontadas, preocupadas com a colocação do médico em liberdade. Agora, quais os próximos passos? Daqui para frente, o que pode acontecer que poderia reverter essa situação? Ele pode, de fato, voltar a ser preso novamente? Pode, pode sim. É isso que o Ministério Público espera e almeja, né, com a interposição do recurso, agora que vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Queremos que ele volte à prisão, porque entendemos que a prisão ainda se faz necessária, não só para garantir a tranquilidade dessas vítimas já identificadas e que já compareceram na delegacia de polícia para relatar os abusos que sofreram, como também para encorajar outras vítimas que ainda não tiveram oportunidade de relatar o que passaram nas consultas e nos exames nas mãos do médico. Exatamente. A senhora tocou num ponto muito importante, que a própria delegada já havia comentado sobre isso, que essa situação da liberdade desse homem acaba desencorajando as mulheres que já foram e outras possíveis vítimas que também podem aparecer. E aí a gente até parabeniza aqui, publicamente, o trabalho da promotoria do Ministério Público, porque, assim, precisa-se dar uma resposta. Não foram uma ou duas, se fosse uma só, precisava ser preso e precisa ficar justamente para que as investigações corram de forma celere, que realmente possa ter punição para esse cara. E aí a gente está numa situação, promotora, que parece que tem que implorar para a justiça para prender um cara que já foi denunciado por mais de 50 mulheres. Infelizmente, a gente precisa continuar demonstrando que não são só duas ou três ou quatro vítimas que foram abusadas pelo médico, né? Nós estamos falando aqui de 50 vítimas. E não são vítimas só no estado de Goiás, né? Por onde os estados que o médico passou, existem vítimas. Existe vítima no Distrito Federal, local onde ele, inclusive, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do DF, agora recentemente, em 2020. Existe vítima no Paraná, que é um outro estado que ele atuou. E existem essas vítimas aqui no estado de Goiás. São muitas, né? A gente tem, sim, que dá valor, dá credibilidade, dá voz a essas vítimas. É isso que o Ministério Público tem demonstrado e vem demonstrando insistentemente no recurso que foi interposto. Que essas vítimas precisam ser ouvidas, os seus relatos precisam ser considerados, precisam ser tratados com a devida atenção e respeito e sensibilidade que o caso requer. Porque nós estamos tratando aqui de crimes que envolvem ofensa ao direito das mulheres, ofensa à liberdade sexual das mulheres e, acima de tudo, ofensa à dignidade da pessoa humana. Exatamente. Promotora, muito obrigado pela sua participação. Eu quero continuar acreditando na Justiça. Eu tenho certeza que logo, logo nós teremos uma boa notícia com relação ao retorno desse médico para o presídio. Eu tenho certeza disso. Doutora, obrigado. E qualquer novidade, sempre entre em contato com a gente. Seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta sempre, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite.